Por meio de um mandado expedido pela justiça, a polícia prendeu nessa casa, em Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri, um suspeito por crimes de homicídio. Um outro homem foi preso por ser chefe do grupo que vendia drogas, segundo as investigações. Próximo à casa dele, o cão farejador encontrou entorpecente enterrado. A gente tem as pedras de craque, uma balança de precisão. A ação policial conjunta foi realizada em dez locais diferentes. A cidade fica na divisa do estado de Minas Gerais com a Bahia. As investigações começaram ano passado após registro de quatro homicídios. A operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar na cidade de Serra dos Aimorés, na divisa de Minas com a Bahia, resultou na prisão de cinco pessoas, apreensão de um menor, apreensão de drogas e também de uma faca, que era utilizada por um indivíduo suspeito de crimes de homicídio para degolar as vítimas. Após cumprir as ordens judiciais, os presos e materiais recolhidos foram levados para um ponto de apoio da operação montado no centro de Serra dos Aimorés. O comando da Polícia Militar considera que haverá redução de ações criminosas. Essa ação vai trazer um resultado muito positivo à população, uma vez que foram tiradas de circulação vários alvos importantes. E quanto mais na prática dos crimes. A nossa tropa, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, ela tem uma disposição muito grande em combater a criminalidade violenta e de trazer paz para a população. Então, nós vamos manter sempre esse espírito altivo e combatente para trazer a paz social. O homem preso por suspeita de se envolver em crimes de homicídio, segundo o delegado, agia com frieza e crueldade. Além de atirar nas vítimas, ele terminava com golpes de uma faca especial apreendida. Ele é responsável por quatro homicídios praticados em Nanuque. E o que chama atenção é que esses homicídios eram cometidos com atrocidade de tamanho. Inclusive, o evento fatal que vinha culminar na morte da vítima era uma facada que era sempre desferida por ele e cortar a garganta. E hoje nós conseguimos, segundo o relato da testemunha que já foram ouvidas, conseguimos localizar essa faca que seria supostamente utilizada no cometimento do crime. Ele atirava nas pessoas e antes da pessoa morrer, ele acabava cortando a garganta desses indivíduos. As investigações sobre o grupo criminoso de Serra dos Amorés durou quatro meses. Como alguns alvos não foram encontrados, a Operação Sigrum vai ter desdobramentos. Os presos foram levados para a delegacia da cidade vizinha de Nanuque, onde fica a disposição da justiça. Segundo o delegado, a Operação recebeu o nome de Sigrum numa alusão à ação policial de eliminar o mal do meio da sociedade praticado por criminosos. Essa operação foi desencadeada para reprimir crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas nessa cidade, que todos têm muito envolvimento e acabam estando completamente interligados para culminar numa série de atos que vieram aceifar a vida das pessoas nessa comunidade.